Alô galera de Minas Gerais, alô galera de Capelinha, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí? Ora, eu tô passando pra dizer pra vocês que no próximo dia 20 de julho eu vou estar aí fazendo um grande show junto com vocês. Vai ser uma festa linda, maravilhosa, vamos tocar, vamos cantar, vamos fazer uma farra gostosa em Capelinha.